Está cada vez mais difícil pagar a conta de energia elétrica, você não concorda? A cada mês que passa, um novo aumento ocorre, ficando insuportável pagar a fatura do mês. Mas através da placa solar, você meu amigo, você minha amiga, poderá pagar a sua conta de energia apenas com a taxa mínima, isso mesmo, apenas a taxa mínima. E o Cicred está ajudando quem deseja fazer financiamento de placa solar, kits de placa solar com financiamento de até 100%. Agora no mês de novembro, estamos com taxas especiais dentro do financiamento de energia solar, financiamos até 100% do seu projeto em até 60 meses. Estamos também com exposições de placa solar, nossos parceiros aqui nos próximos dias, na frente do Cicred, nessa semana. E a placa de energia solar, o financiamento de energia solar, ele economiza até 95% da sua energia. Qual que é a necessidade, qual que é a exigência para quem quer colocar energia solar em casa? Fazer o projeto com o parceiro Cicred, trazer para a gente que a gente vai fazer uma simulação de acordo com a sua capacidade, com o valor do projeto, até 60 meses de parcela. Essa oportunidade vai até quando para quem quiser conhecer de perto essas facilidades que vocês estão oferecendo aí? Essas taxas especiais, está vindo até o dia 30 de novembro desse mês. Jennifer, é importante frisar também que a partir do ano que vem o governo irá taxar a energia elétrica, a energia solar quando se envia para a rede. Então é importante aproveitar agora, no final do ano, para fazer o seu empréstimo. Isso mesmo, então aproveitar até o mês de dezembro, realizar o projeto, fazer energia solar, porque a partir do ano que vem será taxada a distribuição de energia solar. Jennifer, caso a pessoa que queira essa linha de crédito aqui da cooperativa Cicred Univales e ela possa ter alguma dúvida, como ela faz para sanar essas dúvidas? Só basta procurar o Cicred, alguma loja credenciada, parceiro Cicred, que eles estarão tirando suas dúvidas, fazendo as simulações certinho, explicando as taxas específicas e a questão como funciona a distribuição de energia solar. Qualquer valor de projeto pode ser financiado? Qualquer valor de projeto, financiamos até os 100% do valor total do projeto. Qualquer valor de projeto, financiamos até os 100% do valor total do projeto.